As denúncias de som alto e perturbação do sossego são frequentes Esta mulher foi uma das que procurou ajuda da imprensa para tentar solucionar esse problema que tanto incomoda Nós vizinhos aqui temos enfrentado a questão de som alto muitíssimo alto e geralmente de madrugada entre começa meia noite e até amanhecer o dia e infelizmente não adianta assim, a polícia vem, nos ajuda tem colaborado bastante, eles fazem tudo o que pode mas o dono do estabelecimento não tem empatia e não pede para eles abaixarem e a gente tem que ficar até amanhecer o dia Neste fim de semana, a Guarda Metropolitana em parceria com os fiscais de obras e posturas realizaram uma operação para combater a perturbação do sossego os fiscais percorreram várias partes da cidade para garantir a tranquilidade Atua na prevenção e no combate à perturbação do sossego em operações, em parcerias com os demais órgãos como fiscalização de trânsito, fiscalização de postura e aquele que é flagrado produzindo ou perturbando o sossego alheio o sossego público pode ser autuado e incorrer em multa pelo código de posturas do município multa essa que pode chegar até 5 mil reais se o som é automotivo, ele pode ser enquadrado também ser multado pelo código de trânsito brasileiro também pode ser autuado pela lei ambiental por poluição sonora e também a Guarda poderá conduzir para a delegacia pelo mesmo estar produzindo aí perturbação do sossego e incorrer numa infração penal Mesmo com a operação, a comunidade pode denunciar a perturbação do sossego em qualquer dia e a qualquer hora Ligue no 153, faça a sua denúncia e é importante também que muitos vizinhos quanto mais vizinhos fizeram a denúncia melhor para caracterizar que está ocorrendo ali uma infração penal, que está ocorrendo uma perturbação do sossego público Então alguém que está produzindo perturbação do sossego emitindo ruídos sonoros ele pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais de poluição sonora, no código de postura do município também no código de trânsito e também está cometendo uma infração penal Então são 4 punições passíveis para aqueles que não respeitam o direito do outro E a Guarda Metropolitana está aí para proteger e garantir o sossego público do palmense